Está aberta as inscrições para o programa Parcerias Sustentáveis da Anglo Gold Achante, que já está em sua décima edição. O objetivo é incentivar empreendimentos sociais nas cidades em que a mineradora atua. Em Nova Lima, cinco negócios já foram beneficiados neste ano. Ao todo, receberam 237 mil de investimentos. Então a gente procura investimentos em três tipos de categorias. São projetos ligados à agricultura orgânica, eficiência energética, economia circular e assim por diante. Ele é um edital aberto, qualquer iniciativa ou empreendimento pode se inscrever e são três fases de seleção. O primeiro deles é uma aderência ao edital, às regras do programa. O segundo é uma fase interna em que empregados da Anglo Gold Achante, das diferentes áreas que morem nessas cidades, ajudam a priorizar os projetos. E uma terceira fase em que uma banca formada pela comunidade e por empregados da Anglo Gold Achante, assistem às apresentações dos projetos e juntos definem aqueles que são selecionados. Os aprovados recebem investimentos de até 50 mil, cursos de capacitação e aceleração em gestão de negócios sociais que visam a autossustentação financeira do empreendimento. Toda a regra do programa, todo o edital está disponível no nosso site, no www.anglogoldachante.com.br. As inscrições vão até o dia 18 de novembro e a gente convida o máximo de pessoas a poder participar, porque é um programa que realmente é muito importante, tanto para a gente quanto para as cidades. Obrigado. Obrigado.